E aí, fantasmas! Sejam muito bem-vindos ao Ligengar! Mais um vídeo especial, tô aqui pra falar com vocês porque eu fiz um vídeo sobre Dream Teams pra cada geração e vocês gostaram bastante inclusive sugeriram nos comentários que eu fizesse outros vídeos parecidos com aquele E uma sugestão me agradou bastante, que era basicamente fazer um time pegando um Pokémon só de cada geração uma espécie de multigem, então é isso que eu vou fazer no vídeo de hoje e eu já quero deixar o convite pra vocês, se vocês tiverem outras sugestões de vídeos como esse de Dream Teams diferentes, tags, Pokémon e coisas que eu posso gravar nesse formato de vlog conversando com vocês, já comenta aí embaixo porque eu quero fazer mais vídeos como esse, beleza? Um dos temas que eu vou fazer também é respondendo perguntas de vocês Então me segue no Instagram, arroba Ligengabr, que é lá que eu vou usar pra receber as perguntas de vocês e aí eu vou anotando e respondendo em vídeo Então é isso, me segue no Instagram, arroba Ligengabr e bora pra esse vídeo fazendo um Dream Team Pokémon usando apenas um Pokémon de cada geração E logo de cara eu tenho que explicar o que? Nós temos 7 gerações e cada time Pokémon é formado por 6 Pokémon, certo? Então um vai sobrar O que eu basicamente vou fazer é pegar um Pokémon de cada uma dessas 7 gerações e um desses eu vou deixar como reserva desse time Eu vou explicar tudo conforme for gravando, beleza? Então vamos começar pela primeira geração que é Kanto Bom, como vocês sabem, Kanto tem várias Mega Evoluções vários Pokémon que eu adoro, vários Pokémon muito poderosos então é até bastante difícil escolher um e aí pra dar uma reduzida no roll de Pokémon que eu gostaria de botar no meu time eu decidi focar mais em Smogon Overused Por isso Mega Gengar tá fora de cogitação porque Mega Gengar é Uber Então a minha primeira escolha acabou sendo o Mega Alakazam Alakazam é um Pokémon que eu adoro Mega Alakazam é um Pokémon muito rápido, muito forte Eu tô tentando fazer aqui uma equipe Hyper Offense, que a galera chama que é uma equipe muito ofensiva então pra isso a gente precisa de bons atributos de ataque e ser um Pokémon rápido ajuda bastante nesse arquétipo de equipe, beleza? Então o Mega Alakazam é a minha primeira escolha é um Pokémon com um dos maiores ataques especiais de todos os tempos o tipo Psico é muito bom ofensivamente ele ainda aprende Shadow Ball, Fox Blast, Nerd Ball vai ter uma gama de Covered Moves incrível com Shadow Ball e Fox Blast ele vai dar dano neutro pelo menos em todos os tipos que existem então o Mega Alakazam me parece uma escolha bastante acertada pra abrir essa equipe além de ser logicamente um Pokémon que eu gosto muito e não quero deixar de lado nesse vídeo os Pokémon que eu gosto eu quero usar Pokémons que eu gosto e também Pokémon que são muito fortes pra fazer assim uma equipe poderosa e ao mesmo tempo que me agrade Bom, vamos pra segunda geração, Jotô e aqui a escolha meio que óbvia seria Tyranitar Tyranitar é um Pokémon muito forte tem possibilidade de Mega Evoluir ele é muito versátil, pode ser ofensivo, pode ser defensivo pode ser Tarrox, pode ser Tarclima enfim, é realmente um Pokémon muito versátil Bom, agora temos Hoenn e Hoenn é mais uma geração com muitos Pokémon poderosos só que aqui eu abandonei um pouquinho esse lance de Hyper Offense que na verdade nem é muito meu estilo de jogo eu gosto mais de Pokémon que possam bater fortes e defender também com solidez e aí a minha escolha na terceira geração foi o Jirat Jirat é um Pokémon mítico tem uma tipagem defensiva incrível ele consegue ser bastante versátil também ele seta Rock, se eu não me engano pode ser defensivo, pode ser Cleric com Wish Siren Grace pode espalhar status negativos com Ice Punch, Fire Punch pode ser, tem acesso a Thunder Wave, pode ser para Flint com Thunder Wave e Iron Head Body Slam pode ser uma forma de paralisar um adversário dando dano dando dano então Jirat é realmente um Pokémon que eu acho muito interessante e há muito tempo que ele é overused eu acho realmente incrível acho que a viabilidade dele e a usagem não tem sido tão grande assim na sétima geração na sexta também já não era tanto, se eu não me engano mas mesmo assim, apesar de para alguns poderem parecer um Pokémon um pouco ultrapassado eu ainda gosto bastante do Jirat então Jirat é a minha terceira escolha desse time multigém bom, quarta e quinta gerações eu quero falar ao mesmo tempo porque aqui é onde vai rolar aquele lance que eu expliquei no início do vídeo do Reserva, né? Já que a gente tem sete gerações e só seis espaços no time então, e porque eles têm a mesma fraqueza que é o tipo Gelo então na quarta geração a gente tem o Garchomp e na quinta geração a gente tem o Landorus Tellion, beleza? Garchomp é um Pokémon que eu gosto bastante é um Pokémon muito ofensivo é um Pokémon que pode usar Swords Dance, pode ser Tarrox tem o tipo Dragão que é muito poderoso já foi mais poderoso antes da invenção do tipo Fada mas continua muito forte Garchomp dá um dano massivo é um dos maiores ataques do jogo ataques físicos do jogo então é uma escolha que eu nem pensei duas vezes Garchomp eu uso em vários times tanto singles quanto VGC na época que eu joguei que era VGC 17 então é, Garchomp realmente é um Pokémon que é quase obrigatório num time que eu formo gosto muito dele assim como é o Landorus Tellion na verdade eu gosto até mais do Landorus Tellion por causa da habilidade dele Landorus Tellion tem acesso à Intimidate que pra mim é uma das principais habilidades do jogo é um Pokémon que eu adoro um dos meus lendários favoritos tem imunidade a tipo elétrico então a gente vai ver mais na frente Pokémon com fraquezas ao tipo elétrico e aí o Landorus acaba sendo uma boa opção de entrada pra suprir essa fraqueza Setahawks tem acesso a U-Turn então Volt-Turn é um combozinho que eu gosto bastante e aí o U-Turn o lado Turn do Volt-Turn vai ser com o Landorus já falei do Intimidate tem acesso a golpes muito fortes Earthquake Stone Age, Rock Slide Fly com Z-Move do tipo voador vai ser o melhor stab pra ele enfim Landorus realmente é um Pokémon muito versátil então eu ouso dizer até que o Garchomp seria a reserva do Landorus apesar de eu ter feito tantos elogios ao Garchomp de que eu não sei muito bem fazer equipes sem ele mas eu sei menos ainda montar um time sem Landorus Tellion então Landorus Tellion sem dúvidas seria titular nessa minha equipe ok então agora a gente pula pra sexta geração Kalos e aqui eu acho que a escolha também pensando nesse lado Hyper Offense foi muito simples de ser feita Greninja é o Pokémon que eu escolheria com certeza a minha única dúvida seria em relação à habilidade dele eu gosto muito de Protein em Greninja acho incrível você poder usar o golpe que quiser com o Stab só que o Ash Greninja ganha um boost nos seus stats ofensivos que eu acho também bastante interessante inclusive é um Pokémon que tem sido mais usado é mais viável atualmente em Overused o Ash Greninja ao invés do Greninja e aí você precisa mudar a habilidade o lance da Parental Bond e tal acho que todo mundo já entende muito bem como é que funciona a transformação de Greninja para Ash Greninja né você precisa fazer nocautear um Pokémon com o Greninja e aí ele se transforma e tal enfim Greninja seria sem dúvidas um Pokémon que eu trairia para o time e aí entra aquele lance que eu falei da fraqueza do tipo elétrico Pokémon elétrico geralmente são muito rápidos então se existe algum tipo de Pokémon que pode auto-spidar o Ash Greninja seria um Pokémon do tipo elétrico e aí entra o Landrys para tentar absorver o dano do golpe elétrico por causa da sua imunidade enfim não sei se daria certo não é uma equipe que eu estou formando aqui para o competitivo essa regra de multigem é bastante difícil de fazer um time muito viável mas enfim o Ash Greninja sem dúvidas seria a minha sexta escolha o quinto do meu time né já que o Landrys e o Garchomp preocupariam ou um ou outro uma das vagas do time beleza? e aí para fechar a gente tem a Lola e a Lola tem vários Pokémon muito rápidos muito poderosos os Tapos Tapu Koko e Tapulele deve ter outros Pokémon que estão me fugindo agora da memória que são extremamente Naganadeu o que mais? deve ter mais deve ter mais e está me fugindo da memória aqui mas nenhum desses é a minha escolha minha escolha é Kartana porque eu gosto muito da Kartana é a minha Ultra Beast favorita é um Pokémon veloz é um Pokémon que bate forte é um Pokémon com uma tipagem incrível Metal e Grama são dois tipos que a gente não vê tanto assim a gente vê muito tipo Metal a gente vê muito tipo Grama até mas eu acho que ofensivamente não são os tipos mais usados posso estar falando besteira? talvez de cabeça eu consiga lembrar de algum tipo Grama muito ofensivo sim, temos Serperior temos Mega Sceptile mais ou menos mas enfim eu acho Kartana o Pokémon definitivo desses dois tipos se você pensar em um Pokémon Metal e um Pokémon de Grama ofensivo acho o Kartana o melhor deles além disso tem acesso à habilidade e assinatura das Ultra Beast Beast Boost então a cada nocaute que Kartana conseguir vai ter um boost de mais um no principal status dele então por exemplo se for um Pokémon se for uma Kartana mais ofensiva sempre que o nocautear vai ganhar mais um no ataque físico então o dano vai sempre aumentando ou então se for uma Kartana que você quer que seja muito veloz você pode distribuir os EVs ali de forma que o Speed fique um pouquinho a mais do que o ataque só para ele ganhando um em velocidade sempre que conseguir um nocaute aí você pode ter acesso por exemplo a Source Dance para aumentar de uma outra forma o ataque físico da Kartana enfim é realmente um Pokémon bastante versátil ainda tem acesso a Tailwind se eu não me engano então é esquisito eu realmente nunca usei Kartana com Tailwind mas já vi várias pessoas usando mas enfim não deixa de ser uma das utilidades da Kartana apesar de eu nunca ter usado Kartana com Tailwind realmente a minha Ultra Beast favorita acho ela genial acho incrível mesmo então é ela a minha escolha para fechar o time de 6 fechando assim a minha equipe Multigem um Pokémon de cada geração mas agora eu quero saber de você qual é a sua equipe Multigem qual Pokémon você escolheria sendo um de cada geração comenta aí embaixo porque eu estou muito ansioso para saber é uma dinâmica um exercício difícil de ser feito eu tive que pensar bastante antes de gravar esse vídeo mas cheguei a esse resultado e agora eu quero saber qual é o seu mas é isso como eu disse no início do vídeo se quiserem outros vídeos como esse com outras dinâmicas tags desafios mandem para mim que eu vou gravando e falando para vocês é uma outra oportunidade que eu tenho também para falar sobre competitivo não sou o maior especialista mas tento passar um pouco do meu conhecimento para quem ainda está engatinhando nesse estilo de jogo de Pokémon beleza? é isso não esquece do like de compartilhar o vídeo com os amigos de se inscrever no canal de me seguir nas redes sociais e de assinar o sininho de ativar o sininho de notificações para receber os vídeos do YouTube vocês sabem que o YouTube não é a plataforma menos bugada do mundo então todas essas ferramentas ajudam a você ser notificado sempre que tiver vídeo novo beleza? conto com vocês é isso muito obrigado por tudo pela força de sempre e até a próxima e até a próxima